Abertura Do NBR Notícias Vice-presidente norte-americano Joe Biden em visita ao Brasil Diz que o país mostra que é possível Conciliar desenvolvimento e democracia Comunidades Rurais da Bahia, Ceará e Minas Gerais Vão receber mais 90 mil cisternas E aumentar o acesso à água Você vai ver como um inseticida Biológico, inofensivo A saúde humana e ao meio ambiente É utilizado no combate à dengue O NBR Notícias Começa agora Olá, boa noite O vice-presidente dos Estados Unidos Esteve hoje em Brasília E foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff E pelo vice, Michel Temer O vice-presidente americano Disse que o Brasil é exemplo De democracia E formalizou o convite Para que a presidenta Dilma Rousseff Visite os Estados Unidos Ainda esse ano O vice-presidente americano Joe Biden Foi recebido no Palácio do Planalto Pela presidenta Dilma Rousseff Biden formalizou o convite Para a visita de Estado Que a presidenta Dilma Vai fazer aos Estados Unidos E disse que teve uma discussão ampla Com a presidenta brasileira Eles conversaram sobre energia Investimentos Comércio internacional E defesa Falaram também sobre o programa Ciências Sem Fronteiras Que financia bolsas Para universitários brasileiros Estudarem no exterior Depois da reunião Com a presidenta Dilma Rousseff O vice-presidente norte-americano Joe Biden Disse que o Brasil Já é uma nação desenvolvida Que tem recursos humanos E naturais E está mostrando Que é possível conciliar Desenvolvimento e democracia No Ministério das Relações Exteriores Joe Biden se reuniu Com o vice-presidente Michel Temer Conversaram sobre os conflitos Na Síria e em Israel E sobre o interesse brasileiro De ocupar uma cadeira permanente No Conselho de Segurança da ONU O vice-presidente brasileiro Falou sobre programas Que garantem aos brasileiros Direitos de moradia e alimentação Como o Minha Casa Minha Vida Nós fomos capazes De adotar as regras Do Estado Social Quando por exemplo Garantimos no texto constitucional O direito à alimentação O direito à moradia Que geraram programas Salientava eu a vice-presidente Como o Bolsa Família O Minha Casa Minha Vida E isto tudo é que fez Com que milhões de pessoas Saíssem da extrema pobreza E fossem para a classe média No nosso país E foi isso também Que fez e promoveu Uma inserção internacional De muita respeitabilidade Do nosso país No concerto mundial No ano passado As exportações brasileiras Para os norte-americanos Somaram quase 27 bilhões de dólares E as importações Foram de 32 bilhões Entre os principais produtos Vendidos pelo Brasil Estão petróleo Produtos de ferro e aço Café e aviões O Brasil compra dos americanos Principalmente óleo diesel E gasolina A visita de estado Da presidenta Dilma Rousseff Aos Estados Unidos Será em outubro E de acordo com o ministro Das relações exteriores Antônio Patriota Além das questões Tratadas aqui Durante a visita Do vice norte-americano Vão ser discutidos Outros temas políticos Permitirá aos dois países Fazer uma avaliação Do estágio em que se encontra O relacionamento E aprofundar a parceria A parceria em áreas estratégicas Para os dois países Alta tecnologia Inovação Educação também Se articula bem Com essa agenda Constitui no fundo Junto com defesa Comércio e investimentos O cerne Do novo capítulo Do relacionamento Com os Estados Unidos E é muito nesse espírito Que se desenvolverão Os trabalhos preparatórios Para a visita de estado Em 23 de outubro O vice-presidente Norte-americano Também disse Que pretende reduzir De 12 semanas Para dois ou três dias O tempo para se conseguir O visto para os Estados Unidos E afirmou que para isso O número de funcionários Nos consulados americanos Aqui no Brasil Deve dobrar Hoje, dia 31 de maio É comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco A data foi criada Pela OMS A Organização Mundial Da Saúde Para alertar Sobre as doenças E mortes relacionadas Ao tabagismo Esse ano A campanha tem como tema A proibição total Da publicidade do tabaco De acordo com a OMS 90% dos fumantes Começam a fumar Antes dos 19 anos Fabiano tem 27 anos Fuma desde os 14 Ela conta que sabe Do mal que o cigarro causa E garante Quer deixar o vício Até o fim do ano Eu ainda continuo fumando Uma carteira e meia De cigarro Mas eu pretendo Parar de fumar Até o final do ano Eu sempre falo Do final do ano Mas agora eu tenho O objetivo mesmo De parar de fumar Eu sei Quando treinamento físico Já não consigo dar uma corrida Não consigo fazer mais nada Nem praticar o esporte direito Porque cansa mesmo Não faz Prejudica de verdade Rodrigo também fuma Desde a adolescência Já tentou parar Mas não conseguiu É difícil porque A gente cria um hábito De fumar o cigarro E acaba que É uma luta constante Como qualquer outro tipo de vício Em todo o mundo Doenças relacionadas ao tabaco Matam cerca de 10 mil pessoas por dia De acordo com a Organização Mundial da Saúde O tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo Cerca de 4.700 substâncias tóxicas Como a nicotina, o alcatrão e o monóxido de carbono Estão presentes no cigarro Dados do Instituto Nacional do Câncer O Inca mostra que os fumantes apresentam risco até 10 vezes maior de ter câncer de pulmão Cinco vezes maior de infarto e enfisema pulmonar E até duas vezes maior de derrame cerebral O médico pineologista mostra os efeitos do monóxido de carbono na aparência de gêmeas idênticas A fumante apresenta a pele envelhecida Ao contrário da irmã, que tem a mesma idade Já o pulmão do fumante perde a capacidade de expansão E tem dificuldade em fazer as trocas gasosas As doenças mais importantes começam com as doenças vasculares Que é o infarto agudo miocáneo O derrame cerebral E uma doença chamada trombogeite obliterante Que é uma doença que vai entupindo os vasos Fazendo a pessoa tendo que amputar os membros para poder sobreviver Depois vem as doenças respiratórias Que é principalmente o enfisema de pulmão A asma, a bronquite E finalmente vem os cânceres Segundo o Ministério da Saúde e o Inca Quase 15% dos brasileiros são fumantes O número é maior entre os homens 18,1% do que entre as mulheres 12% E entre 1989 e 2010 Um de cada três fumantes brasileiros Que optaram por abandonar o cigarro Deixou o vício por causa das medidas adotadas Para restringir a publicidade do tabaco Para o especialista, apesar da dependência Sempre é tempo de largar o cigarro Parar de fumar é hoje a coisa mais importante para o ser humano Ele parando de fumar Ele, em cinco anos, a chance dele ter um infarto Cai praticamente Para quase zero Como uma pessoa que nunca fumou E um câncer de pulmão, por exemplo Dez anos sem fumar É o momento certo Dez anos sem fumar O indivíduo não tendo câncer A chance dele ter é igual a uma pessoa que nunca fumou No Brasil, a publicidade do tabaco É proibida desde o ano 2000 Com exceção dos locais onde o produto é vendido E quem quiser iniciar o tratamento contra o câncer Contra o fumo, perdão Deve procurar a unidade de saúde mais próxima de casa Ou então basta ligar para a ouvidoria do SUS No telefone 136 Gestantes de alto risco Terão mais assistência e qualidade no atendimento É que 123 milhões de reais Serão investidos por ano Para garantir mais segurança E ampliar a oferta desse serviço especializado O número de maternidades deve quase dobrar Passando de 196 para 390 Os leitos qualificados em gestação de alto risco Devem chegar a 3 mil até 2014 Também estão previstos recursos Para a criação e reforma das casas da gestante e do bebê Cerca de 390 mil mulheres devem ser beneficiadas O estado do Amazonas vai receber um milhão e meio de reais Do Ministério da Integração Para ações de socorro, assistência às vítimas E reestabelecimento de serviços essenciais Desde o início de maio As chuvas vêm atingindo a região As cheias dos rios afetaram centenas de moradores E alguns municípios já tiveram a situação de emergência Reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil E comunidades rurais com acesso precário à água Nos estados da Bahia, Ceará e Minas Gerais Vão receber mais 90 mil cisternas O convênio no total de 254 milhões de reais Foi assinado pelo Ministério da Integração Nacional O investimento vai intensificar as ações do programa Água para Todos nas Regiões Na Bahia serão destinados 146 milhões de reais Para a implantação de 46 mil e 500 cisternas Já no Ceará serão 58 milhões e meio de reais Para a instalação de mais de 19 mil reservatórios Para Minas Gerais serão aplicados 50 milhões de reais Para a implantação de mais de 23 mil cisternas de polioetileno Até 2014 serão implantadas 750 mil cisternas em todo o semiárido brasileiro E também em outras regiões do país em que o acesso à água seja precário Levar crescimento e cidadania para mais 74 territórios rurais É o programa de desenvolvimento sustentável que está sendo ampliado em todo o país E o repórter Ricardo Carandina traz para a gente os detalhes desse projeto Boa noite Carandina Olá Renata, boa noite a você e a todos Bem, o programa Desenvolvimento Sustentável Territórios Rurais Já atende 165 territórios Com essa ampliação passam a ser 239 os territórios atendidos Quem conversa com a gente sobre este assunto ao vivo aqui no NBR Notícias É Andréa Butto, secretária de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário Bem, secretária, como é que funciona este programa? De que forma? Quais são as políticas aplicadas nesses territórios atendidos? Boa noite Boa noite O PRONAT foi criado em 2004 e ele pretende promover o desenvolvimento rural sustentável Com uma abordagem bastante inovadora Que é de promover a integração de políticas De promover a integração entre entes federados Municípios, estados e a federação E pretende também estimular a participação e aprofundar a democracia participativa Esse programa promove a participação, o planejamento do desenvolvimento rural Considerando as demandas sociais e considerando os programas e as políticas públicas De todos os entes federados E promove, portanto, a partir disso Ações em prol do desenvolvimento rural Que não são apenas ações de apoio à produção e à comercialização Mas o conjunto das políticas públicas para promover o desenvolvimento rural Habitação, saúde, educação O conjunto das ações que promovem a qualidade de vida e o apoio às comunidades rurais Esses 239 territórios que passam a ser atendidos Quantos municípios eles compreendem? Agora, com a ampliação, nós já teremos um conjunto de 2.914 municípios Com essa ampliação que corresponde a 30% a mais de municípios E 36% a mais de municípios 30% de territórios a mais no programa Acho que algo muito importante de afirmar É que associada a essa ampliação Há um importante momento Que é a ampliação dos territórios Do programa Território da Cidadania Que surge, inclusive, a partir de uma resposta ao programa Ao PRONAT, ao Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais Em que o Governo Federal está aportando para 2013 Um recurso estimado de R$ 7 bilhões Com a participação de mais de 13 órgãos Integrando ações de desenvolvimento rural Que dialogam com importantes e estratégicos investimentos do Governo Federal A exemplo do PAC A exemplo do Programa Brasil Semisséria Como parte integrante de uma ação articulada E em cooperação com governos estaduais e municipais Para a promoção do desenvolvimento rural Também agradeço, então, a participação de Andréia Butto Secretária de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário E outras informações sobre o Programa Desenvolvimento Sustentável Territórios Rurais Podem ser encontradas no site do Ministério www.mda.gov.br Renata Carandina, obrigada pelas informações ao vivo Um inseticida biológico inofensivo à saúde e ao meio ambiente É utilizado no combate à dengue O produto foi criado em parceria com a Embrapa O Beteoros foi o primeiro inseticida biológico produzido no Brasil Ele foi desenvolvido pela Embrapa em parceria com uma empresa privada O produto é feito a partir de uma das 2.500 bactérias cultivadas no laboratório da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília A principal vantagem do bioinseticida é que ele age apenas na larva do mosquito da dengue Esse produto é a base de uma bactéria específica para matar a larva do Aedes aegypti Então essa bactéria causa uma doença na larva do Aedes e é totalmente inofensivo para qualquer outro ser vivo Então se um de nós ingerir essa bactéria, nós não vamos ter ação nenhuma dessa bactéria Porque nós não somos alvo para essa bactéria Em 2007, a Embrapa fez uma parceria com o governo do Distrito Federal Para aplicar o bioinseticida em 20 mil casas de São Sebastião Que fica a 40 quilômetros de Brasília Naquela época, cada família recebeu um vidrinho como este Antes da utilização do produto, 4% das casas tinham foco das larvas do mosquito Depois do tratamento, esse percentual caiu para menos de 1% Atualmente, o Beteoros é utilizado por várias prefeituras do país Parte do valor da venda do produto volta para a Embrapa e é investido em pesquisa A Embrapa tem como missão gerar tecnologias Mas não entrar numa fase de produção das tecnologias Então com essa parceria, nós geramos a tecnologia em conjunto com a iniciativa privada Então ele realimenta o sistema para que a gente possa desenvolver novas pesquisas Segundo a pesquisadora da Embrapa, o uso é recomendado em locais que acumulam água Como plantas, lagos e caixas d'água As larvas do Aedes aegypti morrem em 24 horas com apenas uma gota do produto para cada litro de água Uma consulta pública quer saber a opinião do brasileiro sobre as ações que podem integrar o Programa Nacional da Juventude e Meio Ambiente E este é o tema do quadro Participe desta semana É mais uma forma de participação social que quer incluir o cidadão na gestão pública E quem traz as informações sobre essa consulta é a repórter Priscila Machado Boa noite, Priscila Boa noite, Renata Segundo informações do último censo, existem mais de 50 milhões de jovens Entre 15 a 29 anos no Brasil É claro que a população em geral pode participar dessa consulta pública Mas são principalmente esses jovens quem devem contribuir na elaboração desse plano Sobre o assunto, eu converso com o Alex Bernal, do Ministério do Meio Ambiente O que prevê exatamente esse Programa Nacional da Juventude e Meio Ambiente? Boa noite Boa noite O programa está estruturado em quatro linhas de ação A primeira é a educação ambiental A segunda é o trabalho decente e sustentável para a juventude A terceira é o direito da juventude ao território E o quarto é a participação social da juventude nas políticas públicas para a sustentabilidade Então assim, é um conjunto de temas que a gente acredita que tentam trazer a perspectiva da sustentabilidade para a juventude Seja na dimensão do trabalho, seja na dimensão da ocupação do território Seja os processos formativos que devem ser feitos com a juventude Para possibilitar que ela tenha uma possibilidade de desenvolvimento De olhar para o ambiente de uma maneira mais sustentável Enfim, então é um guarda-chuva de estratégias que o governo está construindo Para conseguir trazer essa temática da sustentabilidade para a juventude Agora, qual o papel dessa consulta pública? O que exatamente está sendo colocado em debate? Então, foi instituído um grupo de trabalho composto pelo MEC, MMA e Secretaria Nacional da Juventude No qual se trabalhou um texto base E é esse texto base que a gente está apresentando Com uma linha de conceitos e temas que devem abarcar o programa Então, qualquer jovem, principalmente o jovem, mas qualquer pessoa Pode contribuir nas linhas de ação do programa, nos objetivos propostos E, de certa maneira, nas ações também que vão ser desenvolvidas Agora, o ideal é que o jovem participe Por que é importante que esse jovem participe desse processo? A ideia do programa é dar protagonismo à juventude E o histórico é que muitos jovens, muitos grupos da juventude Já vêm participando de processos que têm a temática ambiental como prioritária Então, trazer o olhar da juventude para o programa O acúmulo de experiências já desenvolvidas É fundamental para que o programa tenha uma cara de juventude Que ele, de fato, possa responder os anseios desse segmento social Muito obrigada pelas informações Quem quiser participar, as contribuições podem ser enviadas até o dia 10 de junho Todo esse processo da consulta pública pode ser feito pela internet Renata Obrigada pelas informações, Priscila E a Jornada Mundial da Juventude, entre os dias 23 e 28 de julho, no Rio de Janeiro Vai contar com o apoio dos homens da Força Nacional de Segurança Pública Eles vão garantir a segurança do evento As ações começam no dia 17 de julho e vão até o dia 5 de agosto A partir de fevereiro do ano que vem, os consumidores residenciais Vão poder aderir à tarifa branca de energia e pagar menos pela conta de luz E para acertar os detalhes da nova tarifa A Agência Nacional de Energia Elétrica abriu uma consulta pública O servidor público, Nilton Antonelli, mora com a esposa, dois filhos e uma sobrinha São cinco banheiros com chuveiro elétrico, seis televisões, duas geladeiras, entre outros aparelhos elétricos Ele diz que sempre teve a preocupação de não desperdiçar energia e dinheiro Aqui em casa eu sempre comunico as pessoas aqui de dentro para sempre estar economizando energia Enquanto estiver no ambiente, no momento em que estiverem fora do ambiente, desligarem a lâmpada, por exemplo, o televisor Mas para o professor de engenharia elétrica Luciano Duque É sempre possível reduzir o consumo de energia com a mudança de alguns hábitos 33% da energia só com chuveiro Isso botando um banho, eu botei primeiramente de 5, depois de 10 Mas como tem adolescente, eu acredito que é mais de 10 minutos A média vai ficar por aí A gente tem que ter uma preocupação maior em relação a utilizar a energia elétrica racionalmente E principalmente o hábito, mudar o hábito, usar a energia com consciência Em fevereiro do ano que vem, deve começar a funcionar um sistema que pode ajudar a diminuir o valor da conta no fim do mês É a tarifa branca, que propõe valores diferenciados nos horários de consumo da energia elétrica Valores mais baratos na maioria das horas do dia e valores mais caros nos horários de pico de consumo de energia Todos os consumidores da baixa tensão podem aderir Existem prazos para isso, então hoje nós temos um prazo para que as distribuidoras se adequem e possam oferecer essa tarifa Porque haverá necessidade da substituição do medidor de energia elétrica A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, abriu uma consulta pública sobre a aplicação da tarifa branca de energia Quem quiser participar tem até o dia 6 de agosto Ninguém vai ser obrigado a aderir à tarifa branca Se ele aderir e não gostar, ele pode retornar a qualquer momento Agora, uma vez tendo retornado, nós estamos com uma audiência pública aberta justamente para tratar desses detalhes de prazos junto aos consumidores É, e quem quiser participar dessa audiência pública tem até 6 de agosto para enviar a contribuição Basta acessar o site da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL E foi publicado hoje o decreto que garante o desconto na conta de luz dos consumidores de todo o país O decreto foi a maneira encontrada pelo governo para manter a redução prevista na medida provisória 605 Que não foi votada pelo Senado e que perde a validade na próxima segunda-feira O decreto permite que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorize a Eletrobras a antecipar recursos da conta de desenvolvimento energético Para as distribuidoras de energia elétrica Dessa forma, o governo compensa os descontos concedidos no custo da energia elétrica para as distribuidoras O objetivo é garantir que a redução média de 20% na conta de energia continue no país inteiro Esta edição do NBR Notícias fica por aqui Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana A gente volta a se encontrar na segunda-feira Até lá, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal E a TV do Governo Federal E aí